Nós estamos começando com roubo numa metalúrgica. Este é o primeiro assunto agora. Vamos lá, Ângelo. O assento imediato agora traz para você os boletins policiais. Aconteceu um roubo numa metalúrgica no Distrito Industrial em Rio Claro. É bom lembrar que, por lá, muitas ocorrências de médio e grande porte vêm acontecendo. Muitas delas, poucas pessoas ficam sabendo. Cinco indivíduos armados, detalhe, uniformizados, queriam o cofre. Fizeram reféns. É isso mesmo, Leonardo? É isso mesmo, Antônio Caro. Cinco indivíduos armados invadiram uma metalúrgica que fica no Distrito Industrial de Rio Claro na madrugada de hoje. Estes cinco criminosos chegaram até o local em uma van, vestindo uniformes dessa metalúrgica e então abordaram quatro pessoas. Depois de abordar esses trabalhadores no local, eles pediram para ter acesso à sala do cofre. Porém, como foram informados que não poderiam ter acesso ao local e que seria muito difícil conseguir roubar o valor que estava no cofre, eles desistiram de efetuar este roubo. Eles pegaram esses quatro trabalhadores, colocaram dentro da van e os fizeram refém, liberando apenas na estrada do Sobrado, ainda aqui na cidade de Rio Claro. Depois disso, os trabalhadores conseguiram acionar a Polícia Militar, que trouxe as vítimas até o plantão policial, onde toda esta ocorrência foi registrada. E a segurança dessa metalúrgica vão ajudar agora no momento da investigação, onde as autoridades tentarão identificar estes cinco criminosos. Pois é, por si só, essa ocorrência é trágica no nosso entendimento, me perdoe, mas é uma ocorrência gravíssima, não é? Onde eles entram na empresa uniformizados, não é? Não sou perito, não sou técnico, mas algo muito familiar acontece realmente nesses furtos, assaltos, esse roubo gravíssimo que aconteceu agora com reféns, não é? Não contentes com a frustração de não encontrar o cofre, não é? Eles então acabam fazendo reféns. Isso é o maior perigo, isso é o maior, é a pior das condições que o ser humano realmente pode passar, não é? Refém numa empresa onde está trabalhando. Eu já disse a vocês por aqui que um dos roubos por lá, que não foi coletado as informações para a imprensa, uma das vítimas que confidenciou comigo, não é? Contou como é que foi tudo isso aí. Então a gente sabe que a todo instante vem acontecendo assaltos dessas proximidades. Agora, a análise detalhada de todo esse sistema é um pouco complicada, não é? Mas aí está, vítimas, os funcionários são levados, porque ele quer o cofre, o cofre não tem, se tem, não tem nada, complica também. Se é obrigado hoje a ter uma certa importância para oferecer para o bandido. Até quando? E são covardes, eles vão em cinco pessoas, bem armadas, não é? E esses ainda com o uniforme da própria empresa. É escandaloso, o negócio a cada hora que passa, piora, está pipocando. E nós convocamos mais uma vez o nosso repórter Léo, que aliás é um braço direito deste programa também, junto com toda a nossa equipe. E o repórter Léo, agora ele tem para nós um roubo lá no Jardim Mirassol. Aliás, eu já acompanhei muitos problemas do Mirassol, e o Mirassol estava mais assim tranquilo, não é? Houve uma parada de roubos neste bairro, um bairro muito gostoso, muito bom, que já aconteceu aí muito, mas agora deu uma encurtada, não é? Três criminosos armados fizeram o roubo. O repórter Léo é quem traz para a gente mais estas informações. Bota a imagem para a gente na tela do Assoio Imediato agora, queremos esta reportagem. Léo. Pois é, neste outro caso, os criminosos conseguiram fugir, levando pertences das vítimas. Este crime aconteceu na noite de ontem, no bairro Jardim Mirassol, aqui em Rio Claro. Duas pessoas, dois amigos, estavam em uma casa do Jardim Mirassol, quando três criminosos armados invadiram o local, os renderam e trancaram os dois em um quarto, enquanto separavam objetos de valor de dentro desta residência. Ao todo, esses três indivíduos fugiram levando televisores, aparelhos celulares, R$ 140,00 em dinheiro e ainda o carro de uma das vítimas. Os dois, as duas vítimas, relataram que os bandidos estavam com os rostos cobertos, impedindo que fosse feita a identificação deles. Eles também não souberam dizer para que caminho eles fugiram, já que estavam presos dentro do quarto durante toda a ação dos bandidos. Depois de conseguirem se livrar do cativeiro, eles conseguiram acionar a polícia militar, que foi até o local e registrou o boletim de ocorrência aqui no plantão de polícia da cidade. Agora, o caso será investigado para chegar à autoria de mais este roubo cometido aqui no município. A 30ª Sinetran, ela deve abrigar a delegacia da mulher, não é? Em Rio Claro, os serviços prestados pela 36ª Sinetran foram transferidos para o prédio Poupa Tempo, aqui de Rio Claro, que funciona dentro do shopping center, uma medida atendendo a diversas autoridades. A repórter Valéria Spinelli, ela tem agora todos estes detalhes. Valéria. O nosso ação imediata de hoje, ele traz para você a informação, a participação também. E olha só, você comigo agora, nesse exato momento, nós vamos aí para essa reportagem. Está tudo pronto? O pedido já é antigo. A luta pela volta de um prédio próprio para a delegacia de defesa da mulher. Há algum tempo o assunto está na pauta das autoridades políticas e policiais. E de todas as mulheres rio-clarenses. Nós já tivemos o compromisso que aonde é a Sinetran, que vai para o Poupa Tempo, será o espaço novo da delegacia da mulher. A delegacia da defesa da mulher, sigla DDM, a atribuição dela não é só a vitimada, quando vitimada as mulheres, dos crimes previstos na lei da Maria da Penha. É muito mais do que isso. Também atribui a ela a competência para apuração de crimes contra crianças e adolescentes, no caso de maus tratos, lesão corporal, desse tipo de coisa. Agora, Rio Claro, mais uma vez, terá um prédio exclusivo para a delegacia da mulher. Isso foi possível porque o Siretran transferiu o atendimento para o Poupa Tempo de Rio Claro. Assim, o antigo prédio, localizado ao lado da delegacia seccional, irá ocupar a DDM. Mas muitas adaptações serão necessárias. A verba já foi aprovada para essa reforma. Nós vamos proceder agora a um anteprojeto, fazer as devidas licitações, contratar um pessoal especializado para fazer as reformas. E quanto a recursos humanos, o próprio delegado-geral de polícia prometeu os recursos humanos para compor a delegacia da mulher. Hoje, o primeiro, segundo e terceiro DP e mais a delegacia de defesa da mulher estão localizados no mesmo espaço. Então, essa mudança é fundamental para melhorar a qualidade de atendimento às mulheres e também a qualidade para quem trabalha no local. É muito bom a saída da DDM com instalação própria. E quem sabe aí também nós podemos até colocar na DDM, a ideia seria essa também, assistentes sociais dentro da DDM para atender a mulher, o outro lado do problema, né? O outro lado do problema da mulher vitimada. Nós fomos às ruas. Saber das mulheres o que elas pensam dessa mudança. Ah, eu acho que vai ser bom para nós mulheres, né? Vai ser mais fácil, né? Porque nós mulheres já é difícil denunciar. Na frente de várias pessoas a gente fica meio constrangido, tá bom? Para a nossa privacidade. Eu sei que é difícil mulheres bonitas, mulheres maravilhosas, mas vocês têm que aprender a escolher um bom homem do seu lado. Homem que homem não faz essas barbaridades com as mulheres. Mulher é amor, é carinho, é ternura. Agora, o mais importante, o doutor Roupi, muito obrigado pela sua presença, um delegado sério, um delegado claro, calmo, né? Fala muito bem, explica bem. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, por dar uma grande audiência, uma imediata, né? Juntamente com a repórter Valéria. Obrigado, Valéria. O detalhe é, ele está muito certo. Não é só a lei Maria da Penha que, na verdade, a Maria da Penha, ela foi tão comentada no início e tudo mais, ela tem a sua eficiência, ela é eficaz, mas, na verdade, o que nós temos que hoje admitir, ele está muito certo. Por, junto com a mulher, num caso de uma briga de casais em casa, nós temos também que preparar o seguinte, a mulher está lá e tem as crianças em casa, e você não tem a noção, quem participou já viu aí uma ocorrência de uma mulher chegando a uma delegacia, a separação de corpos, as crianças, né, que são fadadas àquela... Gente, é um ambiente horrível, triste, que eu não quero que vocês imaginem, não é? Então, é hora de realmente ter assistente social, um bom atendimento. Agora, aqui vai, doutor Roupio, eu sei que o senhor não fala, mas o governo do estado é tremendamente culpado por tudo isso, viu, doutor Roupio? Porque o senhor sabe, como ninguém, ele tirou todas as delegacias. Ele tirou duas, três delegacia daqui, delegacia do Cervezão, o terceiro DP e tal e tal, em algumas cidades, seis ficaram com duas, e nós tínhamos realmente condições para isso. Então, ele tira e ele põe. Vamos ver se fica e se dá uma eficácia de bom atendimento. Não adianta aprender de novo. Nós temos que ter gente para trabalhar. Os concursados aprovados estão esperando. E ninguém chamou ninguém, né, doutor? Então, vamos torcer. A mulher merece segurança, tranquilidade. E mulher tem que ser atendida por mulher. O direito que estava não pode mesmo acontecer. Tá bom? Estou aqui pronto para debater com qualquer autoridade sobre esse assunto. E olha só, na madrugada de hoje, criminosos ainda não identificados tentaram também furtar galões de óleo diesel de uma locomotiva que estava no bairro Jardim Nocope, aqui em Rio Claro. Não falta mais nada. Olha aí, ó. Olha lá, ao todo foram 76 galões que foram localizados pelos seguranças da concessionária responsável pela ferrovia. Segundo as informações do boletim de ocorrência, um segurança do local disse ter visto indivíduos correndo logo após a sua chegada, hoje por volta de duas horas da madrugada. Os criminosos tinham separado 76 galões, rapaz, utilizando uma mangueira conectada na locomotiva. Olha que trabalho tinha para fazer isso aí. Até o acostamento da via, cerca de 500 metros de distância. Na manhã de hoje, os funcionários terminavam de retirar os galões que ficaram abandonados no local. Segundo funcionários, se os criminosos tivessem conseguido levar o material, o prejuízo seria de mais de 7 mil reais. Os dados desta ocorrência foram apresentados no plantão policial. E a autoridade vai investigar esse caso para chegar até a autoria do crime. Agora, você que está aí me assistindo, que dificuldade tem a polícia? Como é que a polícia vai ver tanta... Como é que dá? Você imaginou? Vai lá e conta quantos policiais têm trabalhando. O que a população não pode, doutor, meus queridos amigos delegados, é achar que o funcionário da delegacia tem que ficar 48 horas esperando o crime. Não dá, né? E o que falta é apoio governamental. Doa quem não é. Vamos agora para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouco.